Música Parece um daqueles brinquedos da infância, mas o vai e vem confeccionado a partir de corda de varal usada e garrafa PET serve para o aposentado corrigir a postura, agravada pelas complicações asmáticas. Aqui com esse pessoal, aqui pra mim é a maior felicidade porque eu venho duas vezes por semana, né? E não deixo de fazer, não falho, né? É bom também porque a gente auxilia o paciente a fazer em casa, então além de ele fazer a fisioterapia aqui na clínica ele pode estar construindo esse brinquedo, esse objeto com materiais de casa e está fazendo em casa também. Tranquilamente, sem gastar porque tem esse material em casa. Sim, tranquilamente também, ele vai receber muitas orientações aqui na fisioterapia, dá para ser tranquilo em casa. As garrafas PET e as argolas de jornal também servem para corrigir a postura dessa outra paciente asmática num jogo que diverte e funciona. Se soltando, né? É bom porque a gente acha que não pode acertar e quando tu vê tu acerta, é bom. Isso é muito bom. O que a senhora acha desse pessoal aproveitar esse material que estava no lixo e transformar assim num equipamento para a recuperação dos pacientes aqui? Eu acho legal. Até em casa eu posso fazer, até para os filhos de mim em casa. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo terapia, a gente está também ajudando o meio ambiente, né? Todo o material que seria ido para o lixo está sendo reaproveitado, né? Isso com certeza é um bem para todos nós. O cano de PVC serve de apoio para aquela pessoa que está acamada para evitar as úlceras nos pés, as conhecidas escaras. Essa tala tem o isopor e o colchão piramidal em cima. E aí, mais essas aberturas aqui nas laterais, o calcanhar não fica apoiado na tala, ele fica solto. Então, evita essas úlceras de pressão nesse local. No dia a dia, depois de formado, com certeza a gente vai encontrar dificuldades. E se num momento a gente precisar não ter um material pronto do comércio mesmo e a gente precisa utilizar, então a gente pode estar criando com materiais recicláveis. E olha o que foi feito com as tampinhas de garrafa PET que estão funcionando para a terapia do Rodrigo, que sofreu uma fratura no pé. Acho bem interessante o que eles desenvolveram para melhorar a fratura que eu tive no meu pé. No início foi muito difícil porque qualquer contato que eu tinha com a brita ou com a grama em casa, que também eram alternativas que eu tinha, eu sentia muita dor. E à medida que a gente vem fazendo a fisioterapia, isso tem melhorado. E acho isso aqui muito legal. E tenho feito bastante em casa essas alternativas. A gente teve aulas teóricas e após a professora dar a ideia de desenvolver um recurso, a gente foi para buscar mais pesquisas e fomos atrás até desenvolver totalmente. Como no mercado já tem um equipamento de madeira, a gente pensou em utilizar um com outro recurso que estimulasse diferente, como no caso os parafusos. Aí a gente desenvolveu esse recurso com as tampinhas, os parafusos, o cano PVC e o arame. Esse pequeno equipamento, feito de parafusos e molas usados, e um resto de cano de PVC, vai aliviar a dor do paciente. Ele é um equipamento que tem como objetivo estimular a contração dos músculos responsáveis por fechar os nossos dedos. Esse tema, meio ambiente, sustentabilidade, ele é trabalhado aqui no nosso curso de fisioterapia, em todo curso, ele é bem transversal. Mas habitualmente a gente trabalha com esse elemento, tentando criar uma consciência de uma cidadania mais participativa. O que a gente tentou dessa vez foi trazer esse elemento para a prática profissional. Como é que a gente pode ter essa preocupação, além dessa ética no consumo, essa responsabilidade no consumo, mas fazer o reaproveitamento desses materiais, utilizando-os para a nossa prática profissional. Esse foi o nosso objetivo principal.